Em Teoflotone, a frota de veículos está em cerca de 60 mil unidades. As motocicletas representam mais da metade. A polícia militar registra um aumento dos crimes de furto e roubo, em que os alvos são as motos. Mas na mesma velocidade dos delitos, acontece também a prisão dos criminosos. A moto do militar foi roubada na periferia de Teoflotone. Numa única noite, outras duas também foram furtadas e roubadas. A PM confirma que o índice de furtos e roubos desses veículos na cidade aumentou em relação ao mesmo período no ano passado. No ano passado, nós tivemos um pequeno aumento. Ano passado, nós tivemos sete eventos envolvendo furto e roubo de motocicleta. Esse ano, nós tivemos dez. Porém, ações positivas da polícia militar conseguiu prender autores adulterando o chassi de motocicleta. Então, foi conduzido para receptação. Tivemos motocicletas recuperadas. Foram quatro motocicletas subtraídas foram recuperadas. E uma motocicleta que estava sendo adulterada, também recuperada. Segundo o Sistema de Informação de Trânsito da Polícia Civil, Teoflotone tem cerca de 60 mil veículos cadastrados. O que favorece a mobilidade urbana, também vira alvo de interesse de bandidos. A polícia militar registrou dez ocorrências de furto e roubo de motos nos primeiros três meses do ano. Dessas, seis foram recuperadas, sendo que em dois delitos, os suspeitos foram presos em flagrante. O militar diz que os criminosos agem de forma individual e não em quadrilha para atacar as vítimas. Em princípio, são autores diferentes. Alguns autores concentram em furto e outros em roubo. Porém, nós já estamos trabalhando aí. Aqui em Teoflotone, a gente trabalha em conjunto com os órgãos de segurança pública. Estamos delineando aí os assuntos, trabalhando juntamente com a Polícia Civil para chegar a esses autores que não foram presos. Alguns veículos subtraídos dos donos podem ser usados em crimes após passar por modificações segundo a PM. As vítimas precisam tomar mais cuidado com as motos para evitar ser alvo de bandidos, alerta o policial. E coloque em locais mais movimentados, que tenha câmera, que porventura houver algum furto, algum roubo dessas motocicletas, a Polícia Militar terá mais facilidade de localizá-las.